Vamos falar aqui do combate ao tráfico de drogas. A polícia cumpriu hoje cinco mandados de busca e apreensão em cinco regiões do DF. No núcleo Bandeirante foi encontrada até uma estufa caseira para o cultivo da maconha. Já no Riacho Fundo 2, uma mulher arriscou a própria vida reagindo ao assalto. Ela não queria entregar a bolsa aos bandidos armados que estavam dentro de um carro. Ela foi espancada e arrastada por 15 metros. Notícias desta sexta-feira que você acompanha agora. Nesse vídeo feito pela polícia militar, é possível ver o momento em que a mulher recebe os primeiros socorros e é encaminhada para o hospital de Itaguatinga, onde passou por cirurgia. Ela havia acabado de levar várias coronhadas na cabeça, socos e de ter sido arrastada de carro pelo braço por cerca de 15 metros. As agressões foram cometidas por três bandidos, entre eles um menor. Eles tentavam roubar a bolsa dela e quando ela reagiu, começou a brutalidade. Mas os criminosos foram presos logo depois. Eles estavam em um carro roubado no recanto das Emas. Eles também estavam com uma arma e drogas. O crime cometido contra a mulher foi por volta das quatro horas da tarde. A jovem não teve nome e idade revelados. Já nesta manhã de sexta-feira, a polícia deflagrou a operação de combate ao tráfico de drogas. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Sobradinho, Guaraão e Dois, Parkway e Núcleo Bandeirante. E foi nessa última região que os agentes encontraram uma estufa caseira para o cultivo de maconha. A quantidade de drogas apreendidas ainda não foi divulgada. A intolerância é o foco do quinto e último episódio da série Religiões. Nos últimos três anos, o Disque 100 recebeu cerca de 1.500 relatos de discriminação religiosa. No DF, é comum ver cenas de vandalismo e depredação de lugares considerados sagrados. Nós mostramos aqui, ao longo da semana, que a fé é a marca, é marcada pela diversidade. Só que a diferença nem sempre é respeitada. Veja só. As cenas são de ataques de intolerância religiosa aqui no Distrito Federal. Nos últimos anos, centros de Umbanda, Candomblé, Espírita, Prainha e até imagens da Igreja Católica foram alvos de vandalismo. Os fiéis lamentam casos como esses e pedem mais amor e respeito entre todas as crenças. Eu acho isso o cúmulo do absurdo, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Nós temos a escolha de seguir a religião a qual nós achamos mais viável. Antes de religião, antes de acreditar na palavra dos homens, a gente tem que acreditar no respeito, no amor, pregar sempre o amor ao próximo. Mesmo que cada religião tenha a sua opinião e a sua visão, eu acho que a gente tem ainda um Deus que passa a mesma mensagem para todos, que é o amor. Então, isso é uma coisa muito do homem, de diferenciar, de querer impor algumas coisas que causam essa confusão. Então, é ruim, muito ruim, não é legal. Mesmo com todos os pedidos de amor ao próximo, o número de casos de intolerância religiosa ainda preocupa. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, de janeiro de 2015 até o primeiro semestre de 2017, a cada 15 horas, uma denúncia foi feita. Nesse mesmo período, o Disque 100 recebeu cerca de 1.500 relatos de discriminação religiosa. Durante a nossa peregrinação, para conhecer um pouco mais sobre algumas religiões presentes aqui no DF, ouvimos diversos relatos sobre discriminação, preconceito e intolerância. O Bispo Auxiliar de Brasília criticou esses atos. Veja a destruição, por exemplo, de lugares de religiões afro, a destruição de imagens da Igreja Católica. Isso denota uma intolerância. O Bispo Rodovalho é presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil e relata que, apesar do grande número de fiéis e do crescimento, a Igreja Evangélica ainda sofre com preconceito. Olha, existe preconceito contra a Igreja Evangélica, sim, no Brasil. Em alguns estados, bem maior do que em outros, isso é mais acentuado, mas existe. Existe não só tabus, mas existe preconceito mesmo. Nunca vão entrar em uma Igreja Evangélica, é o Evangelho que só quer tirar proveito. Os judeus da capital do país prezam pela segurança. Devido ao histórico de perseguição e violência contra os fiéis durante a história da humanidade, eles preferem prevenir do que remediar. Existe um protocolo. Se você quer visitar, entre em contato com a CIB e aí a gente vai orientar. Olha, você vai vir tal dia, é marcada uma visita. A gente pede uma identificação, claro, e quando a pessoa chega aqui, todo mundo é bem-vindo. Mas desde que faça essa identificação, antes de vir. Se você chegar aqui realmente, ah, quero entrar, normalmente a gente, às vezes até pela conversa a gente até permite. Mas o certo é que procure antes, a gente combina, marca e pronto. No primeiro ano de funcionamento, a delegacia especializada em discriminação religiosa no DF registrou 163 ocorrências e recebeu 278 denúncias. Cinco pessoas foram presas. Um estudo do Ministério dos Direitos Humanos apontou também que os seguidores da Umbanda, Candomblé e das chamadas matrizes africanas são os principais alvos de intolerância religiosa. É falta de conhecimento, é uma característica do ser humano também, não é? Você percebe o preconceito, não só na religião, você percebe na cor das pessoas, você percebe outras características, não é? E na religião ocorre também isso, infelizmente. O coordenador de relações públicas da comunhão espírita fala que o problema maior são as ideias preconcebidas. As pessoas, elas criaram uma visão preconcebida, então, portanto, elas acabam achando que nós temos alguma ligação com o mal, quando na verdade não temos. Relatos como esse ainda trazem preocupações, medos e reflexões. Mas, diante de tudo isso que vivenciamos, a solução pode estar bem aí, na aproximação entre as pessoas e religiões. Uma série para a gente refletir muito, né? Para você saber, aqui na Banji tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp, então, anote o nosso número, que é o 99972, 99976, 9204, vou repetir, 99976, 9204. E o Bande Cidade, primeira edição, fica por aqui, a gente volta a se encontrar na segunda-feira, então, um bom fim de semana, um bom descanso, aproveite o fim de semana. Tchau!